Representar uma cidade, ser Miss Blumenau durante o ano de 2013 e um pouquinho em 2014, foi uma experiência muito gratificante, uma experiência que irei levar para o resto da vida, poderei mostrar meus filhos, meus netos, e ter essa experiência com certeza acrescentou muitas coisas em minha vida. Cresci e amadureci bastante. Representar uma cidade não é só levar um rostinho bonitinho adiante, mas sim também mostrar sua história, toda a sua cultura e tudo o que envolve nessa cidade apolhedora. Com o concurso Miss Blumenau, a minha vida com certeza vai mudar bastante. São muitos compromissos, muitos eventos e vamos pensar um pouquinho no futuro, no concurso do Miss Santa Catarina, vamos focar. Com certeza vai ser um evento onde eu vou representar muito bem a minha cidade. Acredito que o futuro tem muitas coisas boas que reservam para mim, então basta eu me preparar, me dedicar e seguir em frente, com humildade, sinceridade, ser tranquila, ter paz de espírito e fazer tudo o que acredito que eu devo fazer para poder levar o nome de Blumenau para frente.